o Galaxy A55 o que que eu achei uma semana com esse aparelho já deu para ter uma noção se você realmente vai virar casaca para Samsung já deu para ter uma ideia eu vou falar tudo aqui nesse vídeo essa aqui é a resenha honesta do Galaxy A55 então meu filho pode pegar pipoca que nós vamos falar tudo exatamente tudo que eu vou que eu senti usando esse aparelho aqui tá e antes de mais nada desse aí inscreve no canal ativa o Sininho das notificações e vambora lá jovens você não vai ver nesse vídeo aqui por exemplo eu lembro especificações técnicas numa caixa tá você não vai ver aqui nesse vídeo eu falando que ela tem câmeras com o ISO não sei o que você não vai ver isso a experiência de usuário tá experiência de usuário vamos lá vamos começar pelo começo tá se você abandonaria o seu celular da Xiaomi para ficar com esse Samsung tranquilamente eu sei que muita gente vai ficar doído sei que muita gente vai discordar de mim até mas a minha mas a minha impressão jovens é que esse aparelho ele entrega muito tá e não só esse aparelho mas como todo sistema da Samsung e olha que eu estou falando de um intermediário vamos lá vamos lá porque agora que o negócio vai ficar quente mesmo tá quais são seus pontos positivos e seus pontos negativos desse aparelho bom jovens no decorrer do vídeo eu vou pontuando as coisas que eu gostei e as coisas que eu não gostei tá para a gente chegar numa conclusão no final das contas e eu vou dar uma nota para esse dispositivo bom vamos começar falando da carcaça da construção desse aparelho o que que eu achei da construção desse aparelho bom esse aparelho eu não sei as medidas muito menos o peso tá mas ele é todo em alumínio e ele ser em alumínio atrapalhou um pouco tá para uma coisa que eu vou falar aqui com vocês e a traseira dele de vidro uma traseira que a impressão digital é o que a velho pega impressão digital com força então por mais bonito que ele seja você tem que colocar uma capinha porque senão o seu toque vai fazer você limpar esse aparelho o tempo todo tá mas é vidro e alumínio tá ele tem uma tela de 6.6 polegadas é esquecer 6.6 polegadas tem duas mesmo super AMOLED não é uma não é a tela mais linda que eu já vi tem Samsung com tela muito melhor que esse aqui tem Xiaomi com tela melhor que esse aqui mas é uma super AMOLED então te entrega preto profundo cores vivas e tal uma coisa que eu senti falta aqui foi você ter um campo para aumentar a saturação da tela ah Ciro tem no good look pode até ter não sei se tem mas eu senti falta no próprio sistema de um campo para você aumentar a saturação a se tem lá opção vívido e natural o vívido é mais saturado sim mas não é o saturado saturado que a Samsung entregava eu sou um cara que eu gosto de cores cores saturadas eu gosto da cor mais viva possível tá então eu senti um pouco de falta disso aqui tá e em relação à tela outra coisa também eu senti falta também do Speed Mode que diabos é isso Ciro por exemplo na tela nas configurações da tela tem duas opções 60 Hertz e 120 Hertz variável você não tem a opção de cravar em 120 você não tem essa opção tá então você ou pode colocar 60 Hertz ou variável você nem tem não tem gente eu coloquei na capinha porque tá me dando agulha ele escorrega igual sabão você não não tem aquela segura aquela sei lá aquela opção aquela terceira opção de cravar em 120 você não tem contra a partida a avali o frame rate variável dela funciona muito bem não te dá ali uma hora que você tá na Play Store da vida e aí o sistema fica aquele negócio sabe já não não tem trancando e hora vai e hora não vai não fui muito bem tá fui muito bem ainda em ambos em todos os sistemas de todo jeito que você usar vai fluir muito bem tá então nesse ponto não tem reclamar sentir a falta de ter o recurso de saturação e de fixar frame rate sentir mas não é nada que não possa ser resolvido talvez com uma atualização de software ou sei lá ou na One UI 7.0 talvez então é uma coisa né que tal é a proteção da tela e da traseira é Gorilla Glass eu acho que Gorilla Glass Victus tá tanto a proteção frontal quanto a traseira então riscar não vai tá mas coloca a película de vidro que se quebrar meu amigo você quer caro para diário e em relação jovens a conectividade está ele tem Bluetooth 5.3 wi-fi 6 wi-fi 5 obviamente todas as bandas de 4G e 5G ou seja ele vai funcionar em qualquer região que você tiver agora a questão da construção de alumínio ela atrapalha um pouco na conectividade 4G tem em determinados lugares exemplo o meu eu tenho um plano Team Black B lá aonde eu trabalho o meu celular é um dos poucos que da área que é zona rural uma fábrica na zona rural e o meu 12T Pro da área lá aparecendo que tá no centro da cidade é um negócio maravilhoso e já o Galaxy A55 ele cansa um pouquinho tá é hora da área hora ele não vai mudar ele dá área lá porque lá é muito bom de conexão para esse plano que eu tenho já no caso né de e você é precisar de uma conexão mais forte sei lá se você vai ter viu não sei mas em termos de de conectividade ele conecta muito bem tá não tô dizendo que ele é ruim de sinal igual iPhone 12 por exemplo não é mas a questão da carcaça do chassi de alumínio atrapalha um pouco para conectividade tá eu achei que o 12T Pro tem uma conectividade muito melhor que a dele funciona funciona mas não como 12T Pro tá Wi-Fi 6 eu não testei Wi-Fi 5 obviamente conecto direto então funciona muito bem ele tem as ele tem suporte ao ao chamada vovó LTE vovó LTE né que a chamada é a chamada melhor né uma chamada com mais qualidade beleza também show de bola e é isso tem tempo de conectividade não tem que reclamar dá uma atrapalhada por causa de ser é com a casa o mínimo dá mas não é nada de surpreendente mas não deixa desejar entendeu então tá legal porque se propõe e a questão das câmeras ou jovens deixa eu falar para vocês eu vi muito canal no YouTube falando que as câmeras do Galaxy A55 são o novo creme dela creme tá a nova torre Enfield tá não vou dizer que elas são ruins não são tão longe de ser ruins mas não são surpreendentes não vai comprando ele achando que você vai ter um iPhone 15 na mão um Galaxy A54 na mão você não vai ter no Galaxy A24 a PS 24 o Aná 54 viaja é essa você não vai ter a câmera é muito boa ela entrega recursos muito bons é 4k na traseira 4k na frontal eu fiz um teste de câmera aqui deu um bug no áudio mais uma coisa que é fato o bug no áudio resolveu depois que eu limpei os dados do aplicativo eu não sei porque fez isso mas depois que eu limpei os dados do aplicativo a câmera voltou a funcionar e eu já gravei vários vídeos aqui com ele tá e tudo funcionando show de bola beleza então a questão da câmera eu não tenho que reclamar tá teve até no vídeo que eu falei é o que eu fiz lá do teste de câmeras teve até um rapaz que comentou nós que câmera ruim e tal o meu iPhone 15 velho não dá para comparar me ajuda aí me ajuda aí o iPhone 15 tá lá no topo do Jason Mark de câmera esse aqui nem podia que são Marco foi para poder competir em teste de câmera então velho né não vai me ajuda aí tá então são câmeras boas a câmera câmera frontal é muito boa é de 32 megapixels ela tem duas opções tá tanto a câmera traseira quanto a frontal que são opções do que de você alternar entre 12 megapixels e alternar entre 32 que no caso da câmera frontal e 60 e 50 megapixels que é o caso da câmera traseira então você tem essas opções vários modos de câmera para poder usar tá então em termos de câmera também show só que não achei nenhuma Gcam compatível porque esse é o que é o que nós vamos falar agora o seu processador o seu hardware tá ele traz um Exynos 1480 que é a evolução do Exynos do Galaxy A54 que é o 1380 tá então e ele traz essa e traz essa configuração a sua GPU é uma GPU em parceria da Samsung com AMD é acho que é Eclipse alguma coisa tá eu nunca guardo o nome dessa GPU vou até pesquisar aqui a GPU dele é a X Clipse 530 que é uma parceria da AMD com a Samsung tá então é uma GPU proprietária da Samsung com AMD eu vou falar com vocês uma coisa nos pontos de AnTuTu tá e de benchmark em geral ela deu menos pontuação que o processador que é uma coisa que acontece por exemplo com 778g a GPU do 778g do Snapdragon 778g dá menos pontuação que a a CPU tá mas eu não tive problemas eu rodei tudo de Gage Impact a Sonic Dash eu vou deu tudo beleza só no código Warzone que ele esquentou um pouco mas eu não vou dizer se esquentar de ficar impossível de jogar dar erro de superaquecimento não deu não deu joguei o código mobile de o código Warzone joguei Gage Impact joguei Asphalt 9 joguei Devil May Cry e Sonic Dash bom então ele vai ser bom para rodar seu Free Fire aí tá vai rodar Free Fire vai rodar com o pé nas costas ele rodou o Gage Impact na qualidade média muito bem tá quando eu cravei taxa de quadros a 60 fps no Gage Impact ele deu uma trancada então o recomendado o recomendado é jogar conforme e as recomendações que ele te entrega assim o celular não presta jovens é uma GPU nova tá então ela vai tá ela vai sofrer atualizações tá o drive dela vai sofrer atualizações e acredito ela ficar mais compatível e futuramente ela ser uma GPU muito boa boa porque ela entrega muito tá a questão de eu não ter achado Gcam para ele foi justamente causa disso é um processador novo a GPU nova então Gcam nem abre nele eu testei várias 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 e nenhuma abriu tá você tem um link de alguma Gcam que funciona coloca aí na descrição eu não achei não achei nenhuma mas também vou sentir falta de Gcam não tá tudo dele entrega muito bem então é bem tranquilo a memória dele é um LPDDR5X então ele traz uma memória RAM muito boa muito rápida muito ágil o celular é bem rapidinho celular ele entrega muita muito desenvolvimento muito sabe o sistema não trava não não tranca não superaquece vai muito bem tá sistema ele veio na One UI 6.1 com Android 14 então já vem super atualizado tá e a Samsung promete quatro versões de Android e cinco anos de suporte então esse cara vai atualizar até cansar certo o que eu mais gostei nesse aparelho de tudo foi a One UI a One UI nele eu gostei é completinha senti falta de um modo Dex eu nunca testei o modo Dex queria muito testar esse aparelho não tem o modo Dex Samsung mande o modo Dex para esse cara na atualização da 7.1 por que não eu acho que o hardware dele dá conta não sei pode ser questão do hardware também né mas eu senti falta do modo Dex tá é ele tem IP67 eu devia ter falado isso lá na construção mas como eu não faço roteiro eu vou falando as coisas que eu vou lembrando vai ficar assim mesmo IP67 a proteção contra água e poeira segundo especificações ele pode ser mergulhado em água doce até até um minuto por até um metro um metro por 30 minutos um negócio assim sim você já testou não e eu vou falar para vocês nem vou testar sabe por quê porque eu comprei esse aparelho vai que eu vou servir de exemplo assim então você tá falando que o sistema não funciona os jovens ninguém entendeu até agora não eu não tô aqui vendendo aparelho não filho eu tô falando o que eu achei tá final de contas eu comprei e eu não tive coragem de fiar de bar d'água se algum dia eu tomar uma chuva cair dentro de uma poça d'água alguma coisa com ele no bolso e ele sobreviveu vem aqui no canal e fala para vocês mas eu não enfiei debaixo d'água até agora e nem vou enfiar a questão jovens do da OneY como eu estava dizendo a OneY dele então a OneY é um sistema que que tá tão redondinho em algumas coisas disse de passagem que é o primeiro aparelho que eu compro na minha vida que eu falo eu não vou fazer root nele porque não precisa o sistema não precisa de root para você fazer as coisas que você quer a Ciro custom room eu tenho pena de você quando você pega um aparelho que está defasado está defasado está sem recurso né faltando algumas coisas beleza concordo plenamente com a custom room mas quando você pega um aparelho que tá redondinho que o seu sistema tá lindo que você não precisa nem desbloquear o bootloader e você vem falar de custom room aí complica jovens a custom room eu já falei aqui ela é uma válvula de escape para aparelhos que estão morrendo tá e o que eu não falo para você que eu fiz tanta coisa nesse aparelho usando o good look que ele nem parece mais um Samsung não que isso seja uma coisa ruim né de não parecer que eu que não queria que ele parecesse um Samsung não não é isso mas você sente que a essência da OneY está aqui mas do seu jeito completamente modificada e sem você perder a segurança do seu aparelho para usar aplicativo de banco NFC e outras coisas do tipo você não perde essa segurança tá e você tem outras coisas como Samsung SmartThings que você faz segurança do aparelho você tem vários aplicativos da Samsung aqui que fazem desde gerenciamento de arquivos galeria até controle de casa inteligente você quer ativo você quer usar você ativo você não quer ele fica lá não ocupa segundo plano então você tem um sistema completamente seguro e completamente modificável e velho várias ferramentas que você tem para modificar para uma coisa que eu tenho que reclamar uma coisa que eu tenho reclamar e outra que eu tenho que elogiar tá uma coisa que eu tenho que reclamar é a loja de temas da Samsung que é pavorosa tá pavorosa tudo é pago tá tudo é pago fonte gente fonte tem fonte lá fonte nada a ver fonte qualquer coisa que custa sete reais oito reais ou jovens eu sei que dá desenvolvedor quer fazer fonte pá não sei o que beleza concordo o cara tem que fazer que dê um incentivo cara para fazer beleza mas sete pau numa fonte no marial black velho me ajuda né aí eu tenho muita questionar essa questão da Samsung desse capitalismo desenfreado da Samsung por outro lado eu tenho que elogiar porque não tem uma propaganda no sistema não tem nada o sistema não não tem propaganda o sistema não tem nenhum bootler nada que você que vai te atrapalhar ao utilizar o aparelho não tem assim no meu Galaxy A13 veio com bootler que pena para você o meu A55 não veio cara não veio com exceção de uns três aplicativos da TIM é porque eu comprei ele na loja da TIM então a própria Samsung já manda para TIM com o aplicativo da TIM e tal mas no final das contas mano o sistema chega em chuto você modifica do seu jeito quanto do lado você tem a loja de temas que é pavorosa do outro lado você tem o good look que você faz o que você quiser no aparelho sem precisar desbloquear sem precisar fazer rude sem precisar fazer merda nenhuma e o celular funciona maravilhosamente bem e eu estou atualizando ele aqui e não estou sentindo saudades do meu 12T Pro algumas coisas a HyperOS é muito boa esquema de janelas flutuantes paint screen tá é o costume certo e falando já do 12T Pro a o sistema do 12T Pro incrivelmente fluido as câmeras do 12T Pro são melhores mas eu viveria muito bem com o Galaxy A55 no meu dia a dia eu sou um cara que contento com pouco jogos e o Galaxy A55 ele entrega muito então para quem que é o Galaxy A55 para quem que é o Galaxy A55 para o usuário intermediário o cara que é uma câmera boa para a rede social o cara que é um sistema fluido leve que puxa pouca memória e totalmente personalizável e o cara gosta de um joguinho casual aqui e ali pronto este é o perfil do cara que ficaria incrivelmente feliz com o Galaxy A55 como eu falei ele tem NFC então dá para fazer pagamento por banco conectividade 5g e tudo isso ele tem tranquilo tá dá para usar legal 100% funcional eu não não uso a carteira da Samsung a Samsung Wallet eu uso o Google Pay que a carteira do Google que já tem os meus cartões salvos e tal então já para mim é mais tranquilo então eu não posso falar para vocês como seria o sistema de pagamentos da Samsung tá mas no fritar dos ovos jovens é um aparelho que você vai pagar eu ainda acho que ele custa caro tá eu acho que ele custa caro ele seria um aparelho sensacional sensacional prestenção por pelo preço que eu paguei que foi 1690 reais ou seja então para isso você pagou 1690 reais Qual que é o preço dele ele custa em média de 1900 a 2050 reais é um preço que eu acho salgado para esse aparelho apesar que a construção dele é muito boa mas é um valor que eu acho um pouco até eu acho um pouco salgado para o que ele entrega tá seria um valor ideal 1690 reais que é o valor que eu paguei seria um preço absurdo nesse aparelho opções melhores e mais baratas jovens você pode optar pelo Galaxy A54 que é um excelente aparelho também e segue mais ou menos a mesma linha e tem o processador da geração versão passada que é o Exynos 1380 ou você pode optar pelo Galaxy A35 que é nada mais nada menos que o Galaxy A54 atualizado basicamente tá seria opções na Xiaomi a opção que eu vejo para bater de frente com então esse aparelho aqui é um pouco x6 Pro e o pouco f5 ambos esses aparelhos vão bater de frente com esse aqui tá você não mas ele deu um pouco x6 Pro deu um milhão e não sei quanto no no Antutu beleza até vai tão tranquilo sei então vou tirar um pouco x6 Pro e vou colocar um pouco x6 5g então pouco x6 5g pouco f5 e o o Galaxy A55 estão mais ou menos ali no mesmo patamar ele deu de Antutu 770 mil pontos depois eu vou trazer eu vou colocar aí os os prints tá ou eu nem vou colocar depois eu faço um vídeo dedicado mostrando teste de jogos e mostra quando ele deu de Antutu que Antutu e que bem que essas coisas foi bem legal eu achei que foi bem interessante tá fritar dos ovos Ciro você recomenda o Galaxy A55 recomendo recomendo sim e de um a cinco eu dou uma nota três e meio para ele você porque três e meio ele é um de um aparelho muito superestimado tá as câmeras são boas são muito boas mas não são incríveis surpreendentes maravilhosas o processamento dele é bom é um processamento bom mas não é nada surpreendente não é nada maravilhoso então três e meio eu acho três e meio de cinco eu acho uma pontuação muito top uma pontuação que tá acima da média tá aí eu acho que é um celular que vale a pena se ele tiver ali na base dos mil seiscentos e noventa mil e setecentos reais eu acho que seria um aparelho muito aí se tivesse mais ou menos nesse preço aí aí meu amigo aí ele ia fácil aí para quatro quatro pontos 4.5 e é não é fácil mas por causa do preço tá e pelo que ele entrega três e meio tá de bom tamanho bom então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau